Da janela vez o mar Da janela vez o mar Por ocasião do 39º aniversário da Revolução dos Cravos, um grupo de amigos portugueses residentes em França reuniu-se para assinalar a data. Entre petiscos, conversas e canções, falou-se dos tempos da ditadura e de tempos atuais. Joaquim Simões, antigo camarada de Zeca Afonso, animou a noite, contando histórias sobre o autor de Grândula Vila Morena. Ele fez a cantiga porque em 1965 ou 1966 foi cantar a grândula, novidade lá pela associação cultural lá do sítio. E a maneira como ele foi atendido lá pelas pessoas e tudo mais, quer dizer, impressionou-o tanto quando lá saiu, fez a cantiga a grândula. Foi porque foi lá cantar e tal, e viu as pessoas, etc., que ele depois veio e fez a cantiga. Logo naquele dia, saiu assim como, e com uma música do tipo das músicas alentejanas. O músico foi ele que a fez, mas da maneira de cantar alentejano. O hino da Revolução dos Cravos só viria a ser gravado uns anos mais tarde, em 1971, em Paris. Não poderia sequer ter sido gravado aqui, ou não foi gravado em Londres, porque não havia, de facto, liberdade. Ele, por uma razão, que ele até nem estava para ir a nada do 5 de Outubro, nem nada, pois ele ia para Londres para gravar. Eles pensaram que ele ia, que era para fazer campanha por causa do 5 de Outubro, mas não sei o que, aprenderam, pronto, depois soltaram, 4 ou 5 ou 6, uma semana depois, por aí. Ele até ficava chateado quando diziam que ele tinha letras revolucionárias. Ele dizia que era um cantor lírico e não um cantor, mas foi empurrado para isso. O Zé C. Afonso, a sorte, o Zé C. Afonso é um dos melhores autores de cantigas a nível mundial, mas só fez as cantigas porque ele era professor. Foi proibido de ensinar, foi proibido de cantigas, arranjaram-lhe um contrato para gravar um disco por ano e ele era obrigado a fazer um disco que todos amam. Então tinha que fazer as cantigas. Desde o dia 25 de Novembro de 1976, que a propaganda política e os atos políticos propriamente ditos, dos grupos que estão agora no Governo, foi sempre, nunca, nunca votaram uma única vez, ao mesmo tempo, nem que fosse um centim do salário mínimo. Foram sempre contra. Nunca votaram e foram sempre contra aquilo que é lá, coisa não sei o que, de inserção, como é que se chama isso, lá não sei o que. Tudo o que seja, tentar tirar as pessoas da miséria e ver se as pessoas conseguem sair daquilo para ser outra coisa qualquer, foram sempre contra. Entre críticas ao sistema e louvores à revolução, a conclusão do jantar foi unânime. 25 de Abril, sempre. O pai quis e a mãe não deixava, o pai quis e a mãe não deixava, o pai quis e a mãe não deixou, meus senhores, que rapariga é esta, toda a noite me namorou.